Mulher corre o risco de ficar cega por falta de remédio. Ela sofre de neuromielite óptica, doença inflamatória, autoimune, que pode levar à perda da visão, se não for tratada devidamente. Dona Sandra está há dois meses sem o medicamento que deveria ser fornecido pelo Estado. A Sandra ficou um ano sem enxergar. Em agosto de 2015, a dona de casa foi diagnosticada com a neuromielite óptica. É uma doença autoimune. Ela produz anticorpos que atacam o próprio organismo. Estava vendo televisão com a minha nora, na casa dela, e de repente, do nada, eu olhei para a televisão e falei assim, olha, eu não estou enxergando não. Aí ela me levou para a clínica dos olhos Santa Casa, né? Cheguei lá, aí ela relatou minha situação, me passaram na frente, fez um diagnóstico rápido e me mandou para a deslumbez, para eu poder ser internada, para eu poder fazer um procedimento. Assim que recebeu o diagnóstico, ela passou a comprar o medicamento. São duas caixas por mês e cada uma custa 168 reais. Um valor fora da realidade do orçamento da família. Por isso, a dona de casa entrou na justiça para conseguir que o poder público pagasse o tratamento. Em agosto, foi a última vez que ela conseguiu fazer a retirada na farmácia jurídica. Eu estava me liberando o medicamento direitinho e agora suspendeu a compra desde agosto do ano passado, que eu não estou recebendo. Aí quando chegou agora em janeiro, eu recebi um alvará no valor de 433 reais e me comprou seis caixas, que também não deu. Este neurologista estudou a doença durante a pós-graduação. Segundo ele, a condição ocorre mais em mulheres do que em homens. A neuromielite óptica é uma doença que comete o cérebro, a medula e o nervo óptico. Então ela pode causar cegueira, dificuldade de andar, dificuldade... O paciente apresenta um sintoma e apresenta dificuldade de enxergar. Apresenta um sintoma e apresenta dificuldade de andar. Isso pode ou não recuperar. Depende do tratamento e da gravidade do sintoma, né? A neuromielite óptica não tem cura e é preciso tratar pelo resto da vida. A suspensão dos medicamentos pode ter consequências graves. Se o paciente não tomar o remédio adequadamente, ele pode vir a ficar cego. Então a importância do tratamento é muito grande, né? Porque é ele que vai evitar que o paciente tenha novos sintomas. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o medicamento está em falta por falha do fornecedor. A empresa responsável, após vencer a licitação para fornecimento do medicamento, ainda não regularizou a situação. Ela já teria sido notificada para efetuar a entrega de 30 mil unidades. Mas isso ainda não ocorreu. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fique agora com...